Tiros na noite de sábado no município de Alhandra, no litoral sul da Paraíba. Segundo informações da polícia, meu povo, dois criminosos chegaram em uma moto, dois caras numa moto, Rafael, e efetuaram os tiros contra Edielson do Vale Pereira. A vítima estava conversando com amigos na frente de uma casa, quando os criminosos chegaram já atirando, metendo bala. Edielson ainda tentou correr para dentro de casa, mas foi atingido e morreu lá no local. Os atiradores, claro, fugiram, conseguiram escapar logo após o crime. Agora a polícia está em busca de mais informações para identificar os criminosos. A população pode e deve ajudar através da denúncia anônima realizada pelo 197 da Polícia Civil ou também o 190 da Polícia Militar. E aí, como eu expliquei para você, não precisa se identificar, basta passar essa informação, essa informação de algum detalhe que por acaso você tenha visto, ou se você tem algum comércio, uma câmara de segurança, tem aí algum circuito de segurança na região, informa a polícia porque vai ajudar e muito a essa investigação, uma polícia trabalhar e solucionar este caso. Mais um caso de violência, como nós explicamos, né? Um final de semana extremamente sangrento, violento aqui em João Pessoas. Criminosos, Rina, estava com tudo, viu? Com a gota serena, sem dar nenhuma entrega. Mas, claro, a Polícia Civil e a Polícia Militar prontas e preparadas para dar a resposta. Com certeza, em breve, a gente traz a solução de todos esses casos aqui no Correio Manhã. Com certeza, em breve, a gente traz a solução de todos esses casos.